E aí pessoal, chegou o dia e da melhor maneira, a rodada indica a decisão pra hoje, 20 horas em São Januário. Grêmio e Botafogo podem estar fazendo a decisão do Campeonato Brasileiro e o Grêmio pode, hoje, vencendo hoje, ser campeão sim. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar dos times, vamos falar da ideia de jogo, vamos falar das estratégias, porque hoje é a decisão. Chegou o dia da decisão e nós estamos nela. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, ativo, ativo outra, você tá vendo? Ativo é a parceria pra hoje, imperdível, 100% natural, pra apimentar sua relação, nenhuma contraindicação, nada disso. Você tem em ativo um baita de um parceiro, pra não falhar na hora H, na descrição do vídeo, tudo pra você comprar e ter na sua casa. Ativo tem o seu, você vai gostar, vai por mim. Ativo é a solução. Gente, virou decisão. A gente falava sobre isso no sala de redação ontem, que o jogo do Flamengo contra o Palmeiras era pro Flamengo. Foi pro Flamengo. Que o jogo do São Paulo contra o Bragantino era um jogo de alto risco pro Bragantino. E foi. E foi. Os resultados todos confirmaram aquela ideia de que o jogo entre Grêmio e Botafogo era uma decisão. É evidente que o Botafogo, se porventura perder o jogo, ele tem outras opções, outras oportunidades. Nós não. Nós não. Nós temos que ganhar. Mas se o Grêmio ganhar o jogo, se o Grêmio ganhar o jogo, o Grêmio será campeão brasileiro. Porque o Grêmio tem um final de campeonato não tão pesado como tem o Botafogo, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras hoje nos deu a oportunidade de passar o Palmeiras e tendo as vitórias nas últimas cinco partidas, depende só do Grêmio. A partir de hoje, uma vitória do Grêmio basta apenas um resultado ruim pro Botafogo e o Grêmio poderá ser campeão brasileiro. Essa é a realidade da noite. São Januário, 20 horas. Eu tô gravando esse vídeo às 5h20 da manhã, porque eu tô indo pro Rio de Janeiro. Eu tô indo pro Rio. E eu tô indo pro Rio com este, com esta ideia. Com a ideia de que a decisão, ela se dá hoje. Hoje. Pelo menos pra nós. Pra nós a decisão é hoje. Hoje. O Grêmio enfrenta um Botafogo sabendo que é a sua decisão. Um jogaço com todos os ingredientes. O Botafogo tem desfocos, mas tem retornos. O Adrielson volta, o Cuesta volta, o Tiquinho não joga, o treinador do Botafogo tem problemas. Não é na grama sintética. O jogo é num estádio, numa grama natural. O que equipara forças e o que pra nós também é importante nesse momento. Nós temos algumas situações a favor, tem outras contra, mas nós dependemos da nossa vontade, da nossa organização, das nossas valências. Este é o pensamento para o jogo de logo mais. Nós não podemos aqui tirar isso da nossa ideia. O jogo de hoje à noite é o jogo da nossa história. da nossa história. É evidente que se o Botafogo vencer o Grêmio, as nossas situações diminuem muito. Nós sabemos disso. Agora, se vencer, se empatar, talvez, seguiremos lutando. Se vencer, passamos a ser o time a ser campeão. Essa é a verdade. O Grêmio relacionou, o Grêmio já está no Rio de Janeiro, por óbvio, chegou ontem à noite. Grande, Grando e Caíque, os goleiros, Bruno Alves, Bruno Vini, Kahneman e Gustavo Martins. Vamos jogar com três zagueiros. Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman. Gustavo Martins vira opção, uma ótima opção. Fábio, João Pedro, Reinaldo e Cuiabano, os laterais. Deve jogar Fábio e Reinaldo, e não João Pedro e Reinaldo, como se imaginou. Aí tu tem Vijaçante Carbajo, mas tu já tem o Ronaldinho no banco, né, que ele foi relacionado também. Os meias, Cristaldo, Luan e também o Grêmio relacionou o Natan, né, que sofreu uma lesão muscular há um tempo atrás. Então, ele já está relacionado, é um acréscimo. Mas a gente sabe que vai Vijaçante Carbajo e Cristaldo. E aí lá na frente, o Luiz Soares, o JP Galvão, o Ferreira, o Galdino, o André Henrique, o Natan Fernandes e também o Beçose, o argentino Beçose. Escalação, eu estava falando para vocês. Grando, Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman. Fábio e também o Reinaldo, Vijaçante Carbajo, Cristaldo. E lá na frente, pelas informações, Luiz Soares e Galdino. Eu acho que vai o JP Galvão. Mas aí é só palpite. O time que o X9 ou quem está dando a informação aí joga Luiz Soares e também Galdino. Esse é o time do Grêmio. Essa é a ideia de time do Grêmio. A ideia de um time muito parecido com o que vem jogando. Mas nós sabemos hoje que o adversário é melhor do que os adversários que o Grêmio enfrentou. Então o Grêmio tem que ter consciência, consciência de obrigatoriamente ter que jogar mais. O Renato precisa hoje tirar mais dos seus jogadores. Precisa tirar mais. E isso dá ainda mais tensão para esse processo, para esse jogo, para essa necessidade. Mas é preciso hoje tirar um pouco mais. O Grêmio sabe da importância do jogo. E vai obrigatoriamente dar uma cara de decisão para a partida. A partida virou essa. Ontem, à noite, a decisão era, em tese, o Flamengo com o Palmeiras. O Flamengo entrou no jogo. O Palmeiras já estava. O Palmeiras não saiu com a derrota. Mas o Palmeiras já estava. E agora o Grêmio tem a oportunidade. Lembrando, vencendo esse jogo, está na frente do Flamengo, está na frente do Palmeiras. Está na frente. O Flamengo tem o jogo atrasado. Então, está na frente dos dois, por número de vitórias. E isso dá para o Grêmio uma baita de uma vantagem que não pode ser desperdiçada. O Flamengo está no jogo, o Palmeiras está no jogo. Mas nós, se vencermos hoje, estaremos à frente deles. E isso é fundamental para esse final de campeonato, esse sprint final. A Zona Soares, como a gente tratou ontem. É aí a hora da decisão. Chegou a hora, gente. Existe uma decisão no Campeonato Brasileiro e nós estamos nela. Tudo que tu quer estar em decisão é dentro da decisão. E a gente está. Hoje vai ser um jogo totalmente diferente. Nós vamos abrir live em GZH às 4 horas e 30 minutos, direto de São Januário, e ficamos lá até às 11h30, eu acho que é a hora que a gente sai. Então, 16h30, abrimos live direto de São Januário. Eu conto com a audiência de vocês. Fundamental que a gente tenha esse entendimento do tamanho do jogo entre Grêmio e Botafogo. Este é o tamanho. A decisão do brasileiro está conosco. Vamos tentar ganhar. Censar, Cidade em Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube. E aí E aí Obrigado.